Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Fala, galera! Hoje, Alanius Blow aqui! Caramba, você vai explodir no vídeo, Alanius? Não precisa disso, cara! Pois é, meus amigos, estou aqui com o meu querido Alanius Explosivo neste vídeo de hoje, olha só que maravilha, porque vocês pediram tanto, cara, nesses vídeos de lista que nós fizemos nesta semana de piores, fatalities, mais grotescos e tudo mais, para fazermos de Fatal Blows, que hoje nós vamos trazer aqui os melhores Fatal Blows dos personagens de Mortal Kombat 11, na nossa opinião, obviamente, para vocês, meus queridos! Então, antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Explosivo, antes de você ativar as suas dinamites aí, cara, nos diga primeiro qual a sua primeira indicação de Fatal Blows nesse vídeo! Bom, antes de mais nada, eu queria só fazer um comentário que foi muito difícil a gente escolher aí 5 Fatal Blows aí. Entendam dessa vez a lista como 5 Fatal Blows que a gente gostou pra caramba. Hoje, mais do que nunca, é válida a regra de que a gente não é dono da razão, porque o que mais vai ter é a gente contestando. Realmente, essa lista foi dificílima de fazer, vocês não têm ideia. Inclusive, se vocês aí que estão assistindo animarem, a gente pode fazer uma parte 2, porque tem muitos que a gente gosta pra caramba e poderia caber até mais um vídeo caso vocês queiram. Então vamos lá, começando o primeiro da lista, é o nosso grande amigo Kung Lao. Vamos dar uma olhada aí. Bom, o Kung Lao, ele é um dos meus personagens favoritos aí nesse Mortal Kombat 11. Eu gosto muito de filme de luta, assim, de Kung Fu, filmes do Donnie Yen, por exemplo, principalmente aquele que ele interpreta o mestre do Bruce Lee. E aí, quando eu vejo esse Fatal Blow do Kung Lao, eu acho muito legal, porque tem aqueles movimentos em 21, tá ligado? O soquinho rapidinho e tal. Eu gosto muito, e o lance dele jogar o cara com o rosto no chapéu é muito bom. Uma das coisas que eu gosto muito nesse Fatal Blow do Kung Lao é principalmente o uso do chapéu nele, porque ele coloca esse negócio no ar, rodando ali, e dá uma agonia. Você vê o cara ali com as costas encostadas, dando aquela coçadinha de leve, depois dá uma coçadinha na testa, né, cara? É tenso demais. Coçadinha. É, coçadinha pra não falar nada, porque o YouTube não gosta, né, gente? E eu vou muito de encontro com isso que o Alanis falou, porque eu gosto muito, cara, de artes marciais também, sou fã do Donnie Yen, e o estilo do Kung Lao, ele se aproxima muito disso. Então, ele começar com aquela sequência de socos, assim, bem rápidos, né, depois utilizar o chapéu, e no final ele dá aquela voadora na nuca, rapaz. Então vamos aqui para o nosso próximo Fatal Blow deste vídeo, meu querido Alanis, que é de um cara rápido também, mas não no quesito de artes marciais, cara, no quesito de velocidade mesmo, porque ele é meio robado, sabe? Mentira, gente, eu tô brincando aí, ó, fãs de Cabal, não fiquem nervosos comigo, porque é dele mesmo, cara, o Fatal Blow, confiram aí. Cara, eu acho que não precisa falar nada, porque ele começando a corrida ali, inclusive eu tomei um Fatal Blow do Max na última live do combo aí que a gente fez, que ele me pegou no ar, esse safado. O ponto mais alto desse Fatal Blow dele, pra mim, é quando ele aparece na frente do cara e começa a rodar as Hulk Blades, assim, sabe? Dando aquela coçadinha na barriga. Eu acho muito estiloso esse momento do Fatal Blow do Cabal. Eu acho demais também. Essa hora que ele vai rodando as Hulk Blades, eu acho que é a parte que eu mais gosto desse Fatal Blow, assim. E também tem a hora que ele enfia por baixo, assim, e puxa o cara pela boca, sabe? É muito legal também esse momento ali. Finalmente, eles conseguiram criar esse personagem, dando uma utilidade legal pra Hulk Sward, porque a gente já viu o Hulk Sward aparecer em um monte de lugar no Mortal Kombat, né? A gente viu ela aparecendo no Deception, viu ela aparecendo no Armageddon, uma vado usando as Hulk Blades do Cabal. Então, ver o personagem incorporando com movimentos tão bem feitos, cara, esse Fatal Blow ficou muito bom. O próximo da lista é da filhotinha do Jackson, a amiguinha Jackie Briggs. Vamos dar uma olhada aí no que ela faz. Ó, a parte que eu mais gosto é a hora que ela dá aquela voadora no final e o cara quebra o campo de força. Sem sombra de dúvida, cara. Eu achei demais, assim, ficou muito agressive pra ela, sabe? Mostra o quanto ela é bruta igual o pai dela, porque o Fatal Blow dela, eu acho ele todo muito criativo, entendeu? Ela tacar o campo de força ali atrás, aí ela dá aqueles tiros, a bala ricochetear e voltar. Mas antes ela manda aqueles mísseis, né, que faz o personagem ir pra trás, bater no campo de força e voltar também. E a cereja do bolo é essa voadora, cara. Eu achei demais também. Então, assim, eles estão de parabéns com esse Fatal Blow da Jackie. É muito foda. Eu gosto bastante dessa cena da voadora, porque ela traz todo o impacto do Fatal Blow ali, porque você vê que os tiros batem e não trinca, não faz nada. Ela lança o míssel, o cara toma o míssel no peito, bate de costa lá e não faz nada. Então, você imagina a força da bica pra chegar e quebrar, sabe? Sim, esse é aquele momento que você fala, ela é filha do Jax. Essa aí é. Então vamos para a nossa próxima indicação e penúltima aqui deste vídeo de hoje, meu querido Alanis, que é do nosso querido, aquele que eu falei no outro vídeo lá, que todos amam ou odiar neste Mortal Kombat, que é o nosso querido Kano. Cando PVC, né? Doelho de metal biônico. Então, confiram o Fatal Blow dele aí. Alanis, eu acho que eu não preciso comentar nada. Você deve concordar 100% comigo. Qual que é a melhor parte desse Fatal Blow dele? E eu vou deixar você falar, cara. Na hora que ele chuta o cara no chão. Exato. É tão desnecessário que é muito bom, cara. Eu acho muito legal esse momento que ele dá o chute no cara no chão. Eu acho que isso... Casa muito com a personalidade dele. Exatamente. Ele traz o Kano para o momento ali. Que é aquele cara sujo, aquele cara traiçoeiro, sabe? Que não tem essa de regra durante a luta, não. Ele vai usar de todos os meios mesmo, poder te derrotar ali. Se você tiver caído, ele não vai esperar você levantar, não. Ele vai te dar uma bica. A questão do desrespeito, sabe? Ele dá o chute no cara e fala, Você é um cocô, tá ligado? Que o YouTube não gosta de palavrões. É, exatamente. E além desse detalhe que a gente falou da bica no chão, né? Ele por si só é muito criativo, o Fatal Blow. Ele usa aquela lâmina no pé, crava no cara, lá monta nele e depois deita ele no chão. Cara, é muito insano. Eu acho que é um dos melhores. Eu gosto muito mesmo dele. Mas, meus amigos, vamos para a nossa última indicação aqui. Manda ver, Alanios. O último da lista é o homem da marreta, meus amigos. É o cara da lança grande. Nossa, Alanios, você falou com a boca cheia, hein? O cara da lança grande. Vamos ver aí o Fatal Blow do Shao Kahn, vai. Alanios, eu acho que você especialmente gostou de tanta brutalidade, não gostou? Eu gosto muito do nível de violência que está empregado aí. Além da brutalidade que... Nossa, é choca. Que bruto você. Ah, Alanios está salivando, gente. Tem a questão de usar golpes clássicos, né? Então, a ombrada para cima e aí depois ele descer na marreta no cara. Eu achei muito legal. E a parte que eu acho mais legal é exatamente esse momento que ele sobe com a ombrada e pega o cara do alto, sabe? Quando ele começa o Fatal Blow dele, ali com a lança, eu falei assim, ah, tá normalzinho. Tá ok até agora, entendeu? Agora, quando a lança joga o cara para cima, ele dá a ombrada, aí pega o pé do cara, volta com ele para o chão, desce com a lança e depois dá aquela marretada. Meu amigo! A primeira vez que eu vi esse Fatal Blow, eu falei, nu! Eu gosto muito desse Fatal Blow, porque ele tem um nível de brutalidade que é característico do Shao Kahn. Esse, para nós, é o melhor Fatal Blow do jogo. Na verdade, eu fico muito entre esse do Shao Kahn e o do Kano. Eu fico muito em cima do muro entre esses dois, mas para efeito da lista, vence o Shao Kahn. Eu fiquei muito na dúvida também com relação a esse do Kano, mas para mim, cara, não deu. Esse do Shao Kahn, quando eu vi a primeira vez, já impactou de cara. Não sei se vocês concordam aí. Então, esse é o momento que a gente passa a palavra para vocês aí agora, meus queridos espectadores que estão assistindo, para poder comentar aqui embaixo se vocês concordam com essa lista nossa aqui dos melhores Fatal Blows do jogo. Se vocês têm uma lista um pouco diferente, se vocês trocariam alguns desses aqui. Se vocês concordam do Shao Kahn ser o melhor. Então, comentem aí embaixo as opiniões de vocês, se vocês curtiram ou não. E se vocês querem também que a gente faça uma parte 2, cara, porque tem muito Fatal Blow bom. Como a gente comentou lá no início, foi difícil de escolher. Então, a gente espera esse feedback de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou esse doze molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.